Oh, em meio ao caos, andando sobre o breu E o maldito seja o homem que pela maldade se corrompeu Fica ligeiro e longe de tudo que te afeta Controle seu ódio pra saber usar na hora certa Então acerta o coco desses pela saco Que não tem caminhada e são atrasalado O que é uma quarentena pra quem tá preso a tempo Sou criando perspectiva igual o renascimento Nascido em 2002 pra pensar em 2050 Sem pegar nas 22, mais pra praça dos 40 Permuta camisa com o oi estampado na meia Titânia no pé, um deck jack Mata esse cara no track, mata esse cara no track Não tem pira que não tem criado Meu olho de gato só brilha com flash Mata esse cara no track, mata esse cara no track Olho de gato que brilha com flash Pode pegar o seu celular Até porque não quero celular Só mostra ele se for me gravar Aí faz um bagulho diferente que eu tô vindo a diferenciar Nem todas as câmeras que olham com você É a mesma que vai apontar Seja comigo que você que tá vindo na batalha me desapontar Até porque eu gosto de você Mas você não tá vindo a rimar E tudo bem, é isso mesmo que eu tô improvisando Eu te ensinei, você não tá aprendendo Da pior forma vai aprender apanhando Segundo, infusão, primeiro, segundo, terceiro round Você é uma fraude Aí que vai em dia que é pra desviar desses nocautes E ainda assim, eu acho que eu não estaria em uma colagem Ou atrás da graça que eu tô derretendo Porque eu tô fazendo uma colab Vai em uma colab Mas calma que eu causo sua dor Chegou a temporada de caça Pode me chamar de creco caçador Porque você pode ter falado Que gosta de mim é e vai matar Não vai acontecer Porque eu fico Chegou para somar E se eu limpar O que eu sei Preciso ensinar Se eu se ensino Eu levanto o celular O story eu já nem sei Se eu pegar o celular Aqui eu não faço mal Vai ser pra ver se o adio se passou Lá no nacional Você tá ligado Faço essa rima Vai ser seu aliado Vou te bater Bem porrada E você não tá Bem versado Se foda Faça o verso mesmo Porque aqui nós estamos por pouca Você marcou todo O clima não é você Ele é a chuva Muito barulho Quem acha que levou esse round Foi o Celinho Muito barulho Diferentemente Quem acha que foi o Pico Muito barulho O que é 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 O Celinho é zero Sorta o beat DJ Chips Primeiro, segundo, terceiro Salve, salve para a rapa da cultura Underground Primeiro, segundo, terceiro Salve para a rapa da cultura Underground Vou fazer rima muito bem Para de ser a semelha Celinho se mudou Tocou pedra na caixa de abelha E eu vim com o enxame inteiro Picada no corpo Você vai morrer Você vai morrer É traiçoeiro Eu não falo de veneno Porque eu já passei pela morte Eu passei pelo sustento Às vezes tenho uma viagem louca Às vezes pode ser umas coisas Que eu tô guardando Não é no guarda-roupa Mas é dentro da minha mente Uma gaiola que eu estouro Vai estourar corrente Por isso Quis ser pagado de serpente Tá ligado meu parceiro Rimando Você vem me tipo Ando de serpente Rimando É cruel Porque eu tô tipo munica Vá com o bote da cascavel Rimando Eu ando vel Não é o véu da vida Porque Jesus já fez isso Tipo o pincel Só você vê que é em túlio Enquanto o véu Cê olha o bote da cascavel Eu já ouvi o barulho Então relaxa Que eu fazendo assim Eu te vibrulho Só pra você ver Cê vai com o lixo É em túlio Que tá na caçamba É a caixa de abelha E é por isso Que a vida é a nua semelha Até porque Eu vou improvisar Você é o zangão Que é zangado Sabe a hora de ficar Errou Perdeu o seu terrão E é por isso o remo Que sabe que na trilha Eu tô passando o veneno Até porque eu sou MC Eu sou tua voz Se Eva não comete o fruto Não fudia tudo nós E ainda assim Nós tá pagando o pecado De um outro que olhou De um outro aliado Ainda assim Da no versado Somos todos filhos de Deus Mas nem todos irmãos Aqui desse lado Quem acha que o Pipo Levou esse segundo round Faz muito barulho Quem acha que levou Foi o Celinho Muito barulho Em meio ao caos Andando sobre o breu E o maldito seja o homem Que pela maldade Se corrompeu Fica ligeiro E longe Tudo que te afeta Controle seu ódio Pra saber usar Na hora certa Então acerta E aí E aí Obrigado.